Olá pessoal, mais um vídeozinho do Coelho no Peludo Gamer, jogando dessa vez o jogo Rexoponts, da desenvolvedora Florenti Vielhas Cázias, que me deu a chave do jogo e eu vou gravar um vídeo, uma gameplay do jogo, né, pra mostrar pra vocês como é que é esse jogo bem interessantezinho. Ele é um jogo local, onde tu controla uma navezinha, dá pra jogar contra o inteligente oficial, ou local com controles do Xbox, né, três controles do Xbox e um com teclado, são quatro jogadores. Tem quatro tipos de naves, cada nave tem poderes diferentes, ó, isso aqui tem, isso aqui que joga tipo uma bombinha, ó, Aí tem outro poder que se explode, e outro que é meio que um teleporte, ó, joga aqui e vai pra lá. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, e, é, deixa eu tirar pra cá, tem essa navezinha, que joga como se fosse um boomerang, Um, 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 um fillet speeder, tá, um dashzinho, e um escudinho, e um, ele duplica, ele, esse que é o P aí, esse que é o Pzão, né, Tem essa nave aqui Que ele dá um Lazo Joga um trequinho que fica rebatendo em qualquer lugar Um ataque em área E um escudo Provavelmente E o Venom Que joga Tipo um treco que dando em área Um dano grande Um treco que eu posso Um treco que eu posso cortar Interessante E isso aqui que é uma linha que explode Quando o inimigo passar Eu vou testar contra a trilha artificial Que local só tem eu jogando Sozinho Coloquei 5 vidas 1 vida Matei 1 É o apelão Apelão pra caralho Matei Ah, eu morri Matei junto Ah, matei Dá esses bugzão Que tá de desenvolvimento ainda Dá pra eu mudar de cor Pra diferenciar Tipo, ah, 2 contra 2 Tipo, eu coloco O outro jogador verde Contra outros jogadores Com a mesma cor Vou fazer 3 contra 1 1 contra 3 Tanto faz, tá na mesa Vou colocar esse aqui Esse aqui é a taqueta do laser Tá Badeiriazinha Tá, entendi Vamos jogar esse aqui Então, dá pra fazer vários modos Por tempo Quem ganhar mais pontos Gente É o apelão É o apelão Fica aqui Fica bem de boa aqui Fica bem de boa aqui Fica bem de boa aqui Bicho, não vai me atacar Ah, agora eu morro Ganhei Ah, dá essa explosão De frame Do frame Do nada E dá uma lagadinha Básica Mas isso aí É detalhe Vamos testar esse aqui Como é que é esse aqui mesmo? Ah, tá Lembrei Dá o dash Dizinho Dá o dash Daqui Vamos testar Não sei Sério? Ah, meu Estou me matando Isso aqui é fácil Ah, eu me matei de novo Oh, eu estou controlando os dois Ué, bugou E te bugou Bonito Eee, tchau Que lag Louco Meu Muito lag Olha isso É muito frame Do nada Frame Olha É, consegui De novo É, essa lagada final Foi chatinho Mas vou finalizar o vídeo por aqui E esse foi Deixa eu voltar para o menu O Hexoponts Hexoponts Obrigado Obrigado novamente Obrigado novamente Por ter disponibilizado aqui O meu outro canal Vai estar na descrição do vídeo E mais sobre o jogo Também vai estar na descrição E eu agradeço E eu agradeço Se vocês deram like Compartilhar o vídeo E quem gostou E não é inscrito Se inscreve Nesse canal E no outro canal Que está na descrição Que vai ter mais vídeos Demonstrativos De jogos indies E jogos normais Também E eu vou voltar com a Com o multiplayer Com meus jogando Com os amigos Ou com Warface E LOL Mas não é agora Talvez semana que vem Eu vou voltar a jogar Esses jogos Não vou jogar só Demonstrativos De jogos indies Então eu vou finalizar O vídeo por aqui E beijo do coelho Pelo do Foi